Olá, eu sou a Thalita Pinheiro do Bem Mais Que Receber, estou a convite da Floriane Massas para mostrar para você como é que se faz um bar de macarrão. A primeira coisa que você precisa saber sobre isso é que ele é perfeito para ocasiões festivas. O segundo ponto é, é muito prático e é uma experiência deliciosa. E o terceiro ponto é que você pode decorar, deixar tudo bem lindão, usando os próprios ingredientes para compor. Então vamos ver como ficou? E o terceiro ponto é que você pode decorar. E é assim que você encanta todos os seus convidados montando o bar de macarrão aí na sua casa.